Oi gente, então eu estou aqui nessa loja linda que tem muita coisa legal para quem ama designer de interiores como eu que sou uma apaixonada e eu estou sempre garimpando coisas legais para mostrar para você aí que curte o Descomplica com Graça Bremer. Então gente, vamos falar de mesa? Mesa não é tudo igual não, vou mostrar para vocês uma mesa super sofisticada que eu garimpei aqui na complemente, que eu achei o máximo essa mesa gente, porque nós estamos voltando tudo aí ao natural, nas coisas brasileiras. O que falar dessa mesa com esse tampo aqui ó, em madeira e as cadeiras gente, eu me apaixonei, só por quê? Porque aquela cadeira que tem designer, quando a gente fala designer, a gente fala que ela é funcional, ela é bonita e ergonomicamente falando então né gente, indiscutível né, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Essa cadeira gente, quando a gente senta, vocês perceberam que aqui ó, eu fico retinha, olha que legal, tô reta ó, isso aqui gente, é conforto, é ergonomia. Então gente, todas essas cadeiras aqui lindas com designer, é do Tadeu Paisan e essa que eu tô sentada aqui é a minha favorita, porque eu gostei que ela abraça e tem esse aqui ó, esse encosto sutil, né, que a gente consegue colocar os braços ó, e consegue apoiar, linda. Essa daqui também é dele, olha que bonita, nós temos todo esse trabalhado aqui, ó, bem Brasil né gente, isso que é legal, a gente ambientar a casa da gente com produtos daqui né, com madeira, design brasileiro, isso é valorizar o que nós temos aqui no Brasil né, que a gente tem tanta coisa linda aí para mostrar, tá gente, tudo isso aqui na Complement, que fica aqui na Anitta Garibaldi, tá, beijo!